Denise Romano, nossa coordenadora do Sindicato, mandar um abraço para você e para todos que estão aí em luta nessa vigília na cidade administrativa. Infelizmente, até hoje, o governo Zeman deu respostas de coisas importantes como o piso salarial. Lembrando que é uma luta antiga que nós conseguimos, através de emenda de minha autoria, mas que foi sugerida pelo Sindicato, incluir na Constituição a garantia do piso salarial para jornada de 24 horas semanais. Uma conquista tão importante, principalmente agora, porque aqui em Brasília, e eu me desculpo de não poder ir aí hoje, mas temos votações importantes aqui na Câmara dos Deputados, infelizmente aqui nós recebemos ontem a notícia e a entrega de um pacote do governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, de dimensões tão ruins quanto aquilo que o governo Zeman vem fazendo aí. Para você ter uma ideia, vai cortar verbas ainda mais da educação, da saúde, plano de carreira de servidores públicos. Um verdadeiro desastre, como se a culpa da crise econômica fosse dos trabalhadores. Aliás, eles continuam com isso. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa, sempre para prejudicar o povo. É preciso que a gente reaja. Por isso é importante a vigília que vocês fazem hoje, reivindicando o piso salarial, reivindicando o concurso que também aqui o Paulo Guedes quer impedir, para que a gente aumente a resistência do povo brasileiro. Vamos nos mirar nos exemplos dos povos da América Latina que estão reagindo, como no Chile, no Equador, na Bolívia, enfim. É preciso que a gente tenha consciência do papel histórico dos trabalhadores e trabalhadoras. E no caso da educação, a gente sabe a força que o Sindicato tem e estamos confiando. Em breve, eu vou aí, junto com uma audiência pública, com a nossa deputada Beatriz Henqueira, para discutir também o Fundeb, que é outro problema que está colocado. Ele termina em 2020 e aqui o que o governo quer é não renovar o Fundeb. Então nós temos aqui uma emenda constitucional que precisamos de aprovar, vamos precisar também de mobilização de vocês. Grande abraço a todos, boa luta e sempre na luta!